1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 É só acreditar 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 A tua vez vai chegar Pouco a pouco vou conquistar tudo Objetivo não é você é o mundo Pra quem fala muito tens que ser surdo E pra quem abre muito tens que ser mudo Passa um pra frente e o outro atrás Mostra pra todos o que é capaz Ensina pra aqueles que não acreditam Como é que se faz? Não se desfia do foco Não tinha tua cabeça pra louco Tu faz passar muito sufoco Mas lembra que luta quer lutar Tem que ter soco 1, 2, 1, 2 Tudo começa com 1, 2 1, 2, 1, 2 Venho de baixo pro top 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 É só acreditar 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 A tua vez vai chegar Essa regra da vida Tudo começa com 1, 2 Só que muitos só querem correr Cada passo que marcam Só pensando em um bom No final de tudo vais perder Porque o mundo não acaba hoje Se não fez hoje pode fazer depois Tem muita pressibilidade É na cena dos outros É que te deixa mais feroce Usman Será que mais é bossa? É uma pipa que vai te matar Trabalha do zero Não vou te mentir coça O que é teu mais ninguém vai tirar Usman Tinha ferro Tudo começa com 1, 2 1, 2, 1, 2 Venho de baixo Um, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 É só acreditar 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 A tua vez vai chegar A tua vez vai chegar GIGANTIS 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 PRO CUSBONSH AFRO CUSULO CURRICULO MUSIC A DOS SUPERCAL